Nessa trajetória, do ponto de vista de pesquisa, eu sempre tive muito vinculado a discutir propriamente a questão política do Maranhão, a história política do Maranhão, mais especificamente a questão da oligarquia, da chamada oligarquia sarneira, a estrutura oligárquica de poder, como é que ela se organiza ali no período da ditadura militar, como e porque ela se mantém ao longo da redemocratização, as alianças políticas, tem uma série de artigos e trabalhos publicados, pegando desde os anos 60, a entrada de José Sarney na política, até os anos 2000, até 2014, mais ou menos, analisando aí já o processo da oposição, as vitórias da oposição ao Grupo Sarney. Desde assim, eu ainda estava meados do curso de história, ainda era da graduação em história, eu comecei a assessorar a Comissão Pastoral da Terra. Eu fui militante do movimento estudantil, movimento político, minha família sempre teve relações com o trabalhismo, com o PDT, com o Leonel Brizola, meu tio foi um dos fundadores do PDT no Maranhão, então sempre tive um ambiente político, depois me tornei militante de movimento estudantil e, por conta dessas relações, eu comecei a assessorar a CPT em curso de formação política, fazer análise de conjuntura, análise da conjuntura política especificamente do Maranhão, ou seja, a partir de 1990, 1991, mais ou menos nesse período. Nesses cursos de formação, viajava para o interior, seja para exatamente conversar com trabalhadores e trabalhadoras rurais sobre diferentes temáticas, do ponto de vista da história do Brasil. Então, cursos, por exemplo, sobre guerrilha da Araguaia, sobre canudos para trabalhadores e trabalhadoras rurais, discutindo também a realidade maranhense, tanto do campo quanto a conjuntura política, no caso, vivia-se a época o governo de Edson Lobão, ligado ao Grupo Sarney, depois foi o governo de Rosiana, a própria filha, que foi eleita em 1994. Então, a gente foi se envolvendo com a comissão personal e o meu primeiro trabalho foi exatamente em torno dessa questão. E aí, do ponto de vista das fontes, ainda não havia, por exemplo, a possibilidade de acesso no arquivo público, por exemplo, as fontes do DOPS. É isso que eu estou falando aqui, que tem quem está pesquisando em 93, 92, 94, quando eu concluí, 93, 94, foi quando eu concluí. As fontes que eu utilizei para fazer, por exemplo, o trabalho sobre a CPT no Maranhão, foram basicamente as fontes da própria CPT, que desde a sua fundação ali nos meados dos anos, do final dos anos 70, tinha um arquivo muito bem organizado, de recortes de jornal. Nós, inclusive, recentemente fizemos um projeto, juntamente com um colega da sociologia, de digitalização do arquivo da Comissão Pastoral da Terra. Hoje, por exemplo, nós temos disponível para pesquisadores, e sempre a gente está colocando, por exemplo, tem um jornalzinho que eles publicaram, que eu só cito no meu trabalho, mas que é posterior, que é o Tempos Novos. Nós digitalizamos todas as edições de Tempos Novos, se é cível hoje para pesquisadores, isso é uma coisa que sempre a gente gosta muito, e muita gente sempre está pesquisando e tudo mais. Ajudamos a organizar uma parte desse acervo também, e eu trabalhei basicamente com recortes de jornais na época e com entrevistas. Então, não era propriamente história oral, era uma entrevista direcionada, fazia parte de uma pesquisa também maior, que nunca foi propriamente finalizada, de uma história da CPT nacional, que algumas das regionais da CPT tocaram adiante, e aí nós fomos uma. E aí, a partir desse material que eu fui exatamente observar, esse momento de fundação da Comissão Pastoral da Terra, no contexto exatamente dessa expansão capitalista para o Maranhão, para a pré-Amazônia maranhense, as políticas de terras adotadas no período, e como essa organização de trabalhadores e trabalhadoras rurais, para as quais a CPT funcionava como uma comissão de apoio e assessoria, funcionava. Então, as publicações, os pesquisadores envolvidos, os diferentes tipos de conflitos, foi, digamos, um trabalho bem inicial, mas muito interessante, porque eu estava, de fato, já envolvido antes de escrever o trabalho na vida da própria Comissão Pastoral da Terra. Até hoje, na verdade, eu continuo assessorando, já com mais de 30 anos que eu faço isso. Esse final de semana, inclusive, eu estava aqui numa reunião, passei por lá. Depois, por exemplo, uma série de outros trabalhos conseguiram, digamos, descortinar uma série de questões que aparecem ali apenas mencionadas. Recentemente, por exemplo, a nossa do mestrado, a Camila Portela, fez um trabalho muito interessante, já com as fontes do DOPS. Ela pegou, exatamente, também trabalhando com religiosas, a participação de religiosas, e mais especificamente da Igreja Católica, na política. Então, por exemplo, os casos envolvendo a prisão de padres. O padre Xavier, no interior do Maranhão, foi preso, torturado pela ditadura militar. Hoje é bispo, ele é bispo auxiliar aqui em São José de Balmá, Dom Xavier. O caso envolvendo, por exemplo, a disocese de Viana, em que a ditadura acabou impondo um bispo altamente conservador e reacionário, que funcionou como uma espécie de X9 dela toda, das lutas dos trabalhadores na região. Então, uma série de conflitos que apenas, digamos assim, situei lá, e que a Camila hoje conseguiu fazer um trabalho muito interessante do trabalho dela, porque já acessando essas fontes do DOPS, fazendo entrevistas e tudo mais. E aí, na sequência, foi provavelmente o momento em que eu fui debruçar mais sobre a, propriamente, a oligarquia Sarney. Ou seja, eu comecei fazendo artigos para esses cursos de formação, o primeiro artigo sobre a oligarquia Sarney é de 94, e é um artigo exatamente para um desses cursos de formação da CPT, tentando dar, digamos, uma dimensão geral da eleição de Sarney, em 1965, governador do Maranhão, até a eleição da filha dele, Rosiana Sarney, governadora, em 1994, ou seja, três décadas. Ao longo dessas três décadas se constituiu essa oligarquia. Esse trabalho, ou seja, esse artigo inicial, depois foi a base do projeto de mestrado que eu fiz na Unicamp, com orientação para o São Ítalo Tronca. E aí é interessante, porque, por exemplo, para o pessoal do Rio, de São Paulo, falar em oligarquia no Brasil de 1990 era uma coisa inaceitável, porque para o pessoal de São Paulo, do Rio, oligarquia, você lembra, era dos anos 20. Aí no Rio é lá o negócio de nilopessânia, não sei o quê e tal, a reação republicana de 1922, estendentismo, para os paulistas, aquele negócio lá da Revolução de 1930, 1932, mas é como se desaparecessem essas estruturas políticas no pós-segunda guerra, e aí aparece um Brasil moderno, democrático e tudo mais. Não é bem assim, não é? Então, meio que, bem sempre tensionado por essa questão, eu fui me debruçar sobre essa questão, ou seja, o momento propriamente da Constituição, da ascensão de Sarney como governador, e aí o meu trabalho teve que recuar um pouco, na verdade eu fui estudar a forma dessa estrutura oligárquica no pós-segunda guerra, antes de Sarney a ascensão de uma outra figura, chamada Vitorino Freire, o chefe político anterior, que se dizia que ele era da copa e cozinha do Palácio do Capete, porque íntimo do poder, ou seja, de casa, literalmente, vinculado ao general Eurico Gaspar Dutra, com quem ele estudou com o filho de Dutra no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, ele era pernambucano, mas como parte da elite estudou no Rio, tinha essa relação, veio para o Maranhão, e aí com a ascensão do PSD de Dutra, presidente da República, em 1945, 1946, ele se torna o chefe político do Maranhão, imposto pelo Rio e com esse apoio nacional. Então, do ponto de vista, digamos, analítico, uma questão que para a gente sempre foi importante foi entender como a oligarquia funcionava fazendo essa mediação entre a estrutura de poder local e o poder nacional, e ao mesmo tempo como ela se consolidava controlando a eleição de governadores, processo eleitoral, fraude eleitoral, relação com os chefes políticos locais, com coronéis do interior e tudo mais. Então, no trabalho de pesquisa, a gente vai fazer um pouco desse levantamento e enfatizar um aspecto que é importante, Sarney sai da oposição à Vitorino, ou seja, ele é simultaneamente de dentro do vitorinismo e de fora do vitorinismo, porque o pai dele era um dos juízes que participavam da chamada Universidade da Fraude, a máquina de fraudar eleições e fabricar canudos, por isso que chamava de universidade, porque quando você é eleito, você é diplomado, recebe um canudo, um diploma de eleição, então chamava de universidade, exatamente por conta disso. Então, o pai dele era juiz, participava do esquema de Vitorino, quando o elegeu pela primeira vez foi dentro desse esquema, mas ele soube sempre fazer parte do vitorinismo, romper em determinadas conjunturas e apoiar as chamadas oposições coligadas no Maranhão, que era um movimento anti-oligárquico, ou anti-vitorinista de maneira mais ampla, e que tinha feito uma grande greve aqui, chamada Greve de 51, que criou uma paralisação de 34 dias, foram duas etapas, 18 dias na primeira vez, 16 dias na segunda, 34 dias a cidade de São Luís completamente parada, ameaça de intervenção federal, deslocamento de tropas federais do Ceará, do Pará para o Maranhão, na greve de 51, São Luís foi batizado de Ilha Rebelde, até hoje mantém essa coisa. Então, voltei para estudar esse movimento da Ilha Rebelde e o discurso das oposições como libertação, de libertação do Maranhão, dessa oligarquia e do intruso, Vitorino Freire, que tinha vindo imposto pelo Rio de Janeiro, exatamente como parte da política nacional, precedista. Então, Sarney, quando foi eleito governador, ele já tinha rompido e estava exatamente nas oposições. Então, ele se torna meio que herdeiro também da Ilha Rebelde. E, para mim, como pesquisador, foi uma das coisas interessantes na pesquisa, porque eu sempre digo isso para os meus alunos, surpreenda-se com as suas fontes e com aquilo que você encontrar. Não vá sempre com a cabeça fechada e achando que você já tem tudo resolvido na sua cabeça. Se você tiver isso, você não precisa fazer pesquisa, né? Então, para que serve pesquisar? Ou seja, eu sou um cara que cresci no Maranhão falando de Sarney, mas o Sarney que era quem já? Ou seja, o Sarney que eu conhecia no Maranhão dos anos 80 e 90 era o Sarney que tinha saído da ditadura militar, como chefe, como presidente do PDS, o partido da ditadura, tinha sido da Arena depois do PDS, tinha participado dos acordos que geraram a ruptura, que gerou o PFL e depois gerou a Nova República quando saíram do barco, tinha sido vice de Tancredo Neves, presidente da República, o presidente da IPA de inflação, o presidente do Plano Cruzado, tudo isso. Eu vivi como jovem, depois coisas das primeiras que todo mundo nas eleições presidenciárias de 89 execrava completamente, que todo mundo dizia que estava morto politicamente quando saiu da presidência da República e que de repente apareceu dando um pulo do gato em 1990, sendo eleito senador pelo Amapá. Depois foi reeleito, foi reeleito mais uma vez, foi 16 anos senador pelo Amapá. Então, todo mundo dava Sarney como morto e de repente ele ressurge para o Amapá. E todo mundo dava Sarney como morto no Maranhão também. E ele elege Edson Lobão em 1990, governador do Estado. Ele elege 86, cafeteira, que era da oposição, já aliado a ele na Nova República, governador do Estado. Depois elege Lobão, governador em 1990, e elege e reelege a filha em 1994, 1998. Então, para quem estava morto, ele estava vivinho, da Silva, né? E Sarney, ou seja, a imagem que, para quem viveu isso, escreveu e começou a pesquisar sobre isso no Maranhão dos anos 1990, então tinha uma imagem do cara que era dos bastidores da política, ou seja, aquele chefe político que está em Brasília, dos bastidores da conversa tete a tete e dos arranjos obscuros da utilização da máquina pública, distribuição de verbas, de cargos, todo esse esquema de patrimonialismo e clientelismo político que é bem conhecido e estudado. O que me surpreendeu, para voltar ao que estava falando mais cedo, é que eu me deparei com Glauber Rocha, mais especificamente o documentário de Glauber Rocha chamado Maranhão 66. Então, eu tinha na cabeça um Sarney, que era o chefe oligarco, um homem de bastidores. E aí, na Unicamp, eu já tinha ouvido falar de Maranhão 66, aí tem uma diferença. Hoje é difícil, você entra agora em dois minutos no Google, no YouTube, e você acessa Maranhão 66 e vê os dez minutos. Em 1998, quando eu fui para a Unicamp, isso não existia. Eu tinha ouvido falar do documentário e tinha lido em dois ou três trabalhos que citavam, acho que o Rocinho Corrêa, que é um sociólogo que escreve sobre política no Maranhão, cita Maranhão 66. Aí chega na Unicamp, na discussão do grupo de pesquisa, o pessoal, acho que o professor Vavir Pacheco Borges, uma professora muito querida, Vavir fala, Wagner, tu viste Maranhão 66? Eu digo, não, professora, eu só ouvi falar. Ela disse, pois eu vi Maranhão 66 em 66, porque ele circulou nacionalmente o documentário passando como cinejornal e ela disse, olha, vai na Cinemateca em São Paulo. Acho que lá tem, então eu fui, Campinas é do lado, 100 quilômetros. Me deram lá a fitinha, me colocaram em uma sala sozinho, só com uma televisão, uma fita de VHS, as novas gerações não têm nem noção do que seja isso, coloquei lá uma fita de VHS e vi Maranhão 66. Eu levei uma suma, um espanto, o que é isso? Aí vi novamente, aí fiquei assim, por quê? Porque a imagem que eu tinha de Sarney desapareceu, não era aquela. E para quem vê Maranhão 66, o Sarney é um líder popular de massas, que está sendo ovacionado como o líder da oposição e da libertação do Maranhão, que prometia que ia acabar com a oligarquia de Viturino, conduzir o Maranhão no caminho do progresso, da modernidade, o próprio lema do governo dele é Maranhão Novo. Por coincidência, eu moro num bairro em São Luís que tem esse nome, Maranhão Novo. Ele foi criado e homenageado, até hoje tem esse nome, por conta do Sarney. Então, literalmente, o Maranhão Novo me persegue desde a infância. Eu moro aqui desde seis anos de idade. Então, aquele discurso, ou seja, aquele ali me assombra, porque a imagem do chefe oligárquico, dos desbastidores, não batia com aquilo ali. Então, como eu estava dizendo, eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos, surpreendam-se com os seus dados, porque se você quando aparece alguma coisa que não bate com o que você pensa, é o momento de você parar e dizer, peraí, o que está acontecendo aqui? Então, isso me fez rever o próprio direcionamento da pesquisa. Eu comecei a querer entender duas coisas. Primeiro, o próprio documentário. Eu fui estudar Cinema Novo, o Cinema Verdade, o Cinema Documentário, Cinema Novista, Glauber, tem um capítulo do trabalho que é discutindo isso, tem artigo publicado exatamente discutindo a questão da ideia, da alegoria do subdesenvolvimento que é o Maranhão 66 e como é que isso está intimamente vinculado à estética da fome proposta por Glauber Rocha. Mas, ou seja, além dessa discussão especificamente sobre Cinema Novo e ditadura e como você está, Cinema Novo está se colocando ali naquele debate, porque o Maranhão 66 é importante, ele está no meio aqui, ou seja, tem Deus e o Diabo de 64, de Glauber, que o projeto internacionalmente que ganha e tudo mais, ele vem, filma Maranhão 66 e depois tem Terra em Trânsito, que é de 67, em plena ditadura e que já tem todos aqueles elementos tropicalistas, completamente alegóricos de olhar para o Brasil. Ou seja, o Diaz, o ditador de Terra em Trânsito, quando ele passeia com um crucifixo aqui no peito de forma triunfal, ou seja, é uma prefiguração de toda essa extrema direita que naquele momento está chegando ao poder e que agora está de novo, está circulando no mundo, que elegeu Bolsonaro, etc. ou seja, como líder do anticomunismo e tudo mais. Então, todas aquelas imagens, e por Sousa, que no seu turno afigura nos termos da época, obviamente hoje o debate entre historiadores sobre o chamado populismo é bem mais complexo, dos líderes populistas de esquerda. E o líder populista também é Sarney, que Glauber está olhando para Sarney. Eu depois fui encontrar fotografias da Glauber, da equipe da Mapa Filmes aqui filmando, junto com Sarney, etc. E se surpreendendo exatamente com esse líder popular, ou seja, líder populista, ovacionado pelas massas e que se propunha como, digamos, alternativa libertária para o Brasil, para a América Latina, para o Terceiro Mundo, de uma maneira geral. Então, isso para mim foi muito importante, porque você abre a perspectiva do ponto de vista analítico, ou seja, para ver outras questões, ou seja, a própria imagem que eu tinha na cabeça daquilo que era o líder político, no caso em análise que era o Sarney, ela se amplia e me faz também rever essa coisa, ou seja, quem era esse líder da Ilha Rebelde, chamado José Sarney em 1965, e aí eu fui exatamente voltar para a greve de 1951, para a oposição, vitorinismo, e também adentrar mais ainda, ou seja, nos meandros de como a ditadura militar vai interferir no Maranhão, como ela interferiu em outros locais, no sentido de o quê? Tentar ganhar as eleições, ou seja, tem um, digamos assim, um refinamento que é sempre preciso fazer em termos da análise, é que em 1965, quando houve a eleição do Maranhão, ou seja, ainda era o início do primeiro, segundo ano do governo do Castelo Branco, não havia ainda a ideia de uma continuidade do regime ditatorial, a ideia que estava colocada é de que em 1966 haveria novas eleições, Carlos Laceda ainda não está, não é inimigo político do regime, Carlos Laceda ainda é um candidato para presidente da República em 1966, e a UDN era ainda o grande partido de sustentação do governo Castelo Branco, não é? Então, Sarney era UDN, Então, Sarney vai ser financiado em conexão muito, especialmente, com Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais e um dos homens fortes da ala civil que sustentou a ditadura, e não é acaso também que, na sequência, por exemplo, quando o governo Sarney começa a receber uma série de investimentos do acordo com o McUseid, com os Estados Unidos, depois a expansão do capitalismo aqui para a região, com uma série de investimentos da ditadura militar, não é por acaso que, na sequência, são grandes construtoras mineiras indicadas por Magalhães Pinto que vêm para cá, por exemplo, como a Mendes Júnior, ou seja, esse esquema de construtora, de empreiteira que apareceu agora novamente nesse esquema de corrupção e de relação íntima com os Estados, estão colocados desde, pelo menos, a ascensão de Vargas e todo esse Estado desenvolvimentista. Essas empresas, por exemplo, financiam a campanha de Sarney, Magalhães Pinto financia a campanha de Sarney, e a própria ditadura intervém no Tribunal Regional Eleitoral para acabar com a fraude, para controlar a fraude, fazer uma limpeza dos fantasmas, e manda, inclusive, um coronel que depois seria que se tornaria presidente da República, que é o Figueiredo, para cá, ligado ao SNI, para acompanhar o processo eleitoral, juntamente com o comandante da guarnição militar aqui da capital, que é o 24 BC. Então, essas conexões de Sarney com a ditadura e com a ODEI estavam colocadas. Então, por exemplo, a ditadura faz o governador do Maranhão, e aí é um paradoxo, ou seja, Sarney é, simultaneamente, da oposição, a Viturino, e é um líder popular agraciado pelas massas. A gente olha isso lá no Maranhão 66, os jornais, toda essa coisa toda, e isso muda a minha impressão em relação àquele personagem naquela conjuntura, mas ele é ao mesmo tempo apoiado pela ditadura e por esses agentes, por esse setor civil da UDN, Magalhães Pinto e tudo mais. A ditadura perde as eleições de 65 nos estados importantes, perde na Guanabara, perde em Minas, tanto que na sequência é dita o quê? O ato institucional número 2. Mas Sarney é eleito, na tentativa da ditadura, de ganhar as eleições. Se a ditadura tivesse, digamos, ganho as eleições de 65 nos estados-chave, no sul, e muito especialmente no sudeste, Minas, Rio e tudo mais, ela não teria ditado o AI-2, pelo menos não naquele momento. Não haveria necessidade, mas ela perde, ela ganha na periferia, ganha no Maranhão, com Sarney, mas isso não impede que nessa avaliação interna da derrota, eles na sequência editem o ato institucional número 2, acabem com o sistema partidário, ali que você fecha o sistema partidário, acaba com o DN, PSD e tudo mais, institui lá o bipartidarismo que vai ser a regra a partir de 66, ou seja, a criação da Arena e depois do MDD. Então, Sarney ainda é eleito pela UDN, ou seja, ele é um líder udenista com base popular, e está nesse jogo e nessas contradições que ele vai operar e que ajudam a entender um pouco também da longevidade política dele, ou seja, o Sarney está aí hoje. O Sarney, ele termina o governo dele como presidente da República em 1989 e cria uma coisinha chamada Fundação da Memória Republicana. Essa fundação, ela cuidaria da memória e dos arquivos de todos os presidentes da República. Então, o que acontece? Ele cria com o decreto federal, em alguns outros estados existem coisas do gênero, por exemplo, em São Paulo eu sei que tem Memorial de Campos Salles, não sei bem, esqueci agora qual é a terra dele, não sei se é Ribeirão, alguma coisa do gênero, mas tem umas coisas de memória de ex-presidente da República. Mas ele criou a Fundação para cuidar da memória dele, mas ele deu a impressão de que era para cuidar de todos, tanto que a memória é republicana. Só que essa Fundação da Memória Republicana, quando vem para cá, ela vira a Fundação de José Sarney. E o governador de Estado, João Alberto, e depois o seguinte Edson Lobão, são do grupo político dele. E o que acontece? Ele, pura e simplesmente, num gesto de extraordinária vaidade, num escancarado assalto ao patrimônio público, o que eles fazem? Governador de Estado. Eles, pura e simplesmente, concedem a essa fundação de José Sarney o controle da maior estrutura arquitetônica da capital do Maranhão, que é o Convento das Messeis. Um prédio histórico do século XVII, dos padres mercedários, teve diferentes ocupações ao longo da história, e que é belíssimo, e tudo mais, e que se torna então a sede da fundação José Sarney. Pago pelo contribuinte, com todos os cargos pagos pelo patrimônio público, de uma fundação que é privada, cujos estatutos dizem que Sarney é presidente vitalício e que os membros da família dele são membros natos e também vitalícios e tudo mais. Ou seja, é o Estado sem nenhum grau de interferência maior pagando para a construção da memória privada, da vaidade privada. no início, para você ver como era o nível de escancanamento, Sarney chegou a colocar um imenso mármore de granito num pátio da fundação, no chão, assim, um mármore negro, na verdade, não era granito, um mármore negro, um imenso mármore negro num dos jardins dessa fundação, mas não o principal, mas um pouco mais recuado, onde eles, supostamente, juntamente com sua esposa, seriam enterrados. Ele, inclusive, dá uma entrevista em que Sarney diz que, no futuro, a fundação José Sarney e o memorial seriam um lugar de pesquisa da história política brasileira, mas também um centro de peregrinação. Ele monta uma mega exposição sobre a vida dele, que ainda está lá, tem uma parte inteira do convento, que são os presentes que ele recebeu na época da presidência da República, ainda está lá, está tudo lá e tudo ainda está sendo pago pelo governo do Estado. Aí fez algumas obras sociais, tem uma bandinha chamada Banda do Bom Menino, que tem um trabalho social com as crianças da região do Desterro, que é uma região pobre, de baixa renda, inclusive uma zona de prostituição aqui da capital, aqui em São Luís, mas também de trabalhadores de baixa renda, de barqueiros, porque fica na área do Porto e tudo mais, uma série de cortiços ali em toda aquela região, então a população de fato muito pobre e agora também assenhorada pelo tráfico, o traficante e tudo mais. Então, ele assume para si o maior prédio do patrimônio histórico da cidade como uma fundação privada, com essa recomendação de se tornar o grande memorial, de ser enterrado lá e tudo mais. Aí um belo dia, nessa coisa de visitar o Museu do Sarney, onde o Sarney seria enterrado, virou inclusive piada, ou seja, o visitante que chega a São Luís do Maranhão, não, quero ver o Museu do Sarney, perceba a coisa, enquanto que em outros países que se dedicaram a, de fato, enfrentar a tarefa histórica de reparação histórica, do direito à memória, à verdade, à justiça, de fazer justiça de transição, você enfrentou essas questões da memória relativa à ditadura e fez, como tem aí em São Paulo, o Memorial da Resistência, o Memorial da América Latina, em Buenos Aires tem o Parque lá, que eu esqueci agora o nome, o Parque dos Desaparecidos, que eu tive a oportunidade de visitar. Enfim, existe todo um amplo movimento. no Brasil, infelizmente, de pouco alcance, que é exatamente o que permite porque um deputado federal incompetente passe 28 anos defendendo a ditadura e nunca tenha sido cassado e depois se torne presidente da República, o que é inaceitável. Ou seja, um diretor de uma escola militar no Chile, há dois ou três anos atrás, fez um, colocou, convidou um coronel que fez um discurso de apologia do regime militar chileno de Pinochet. No dia seguinte, ele estava demitido. Um deputado uruguaio e foi defender a ditadura militar, ele perdeu o mandato. Tem que ser isso. Ou você, de fato, enfrenta essa memória. Aí, o que acontece? O Maranhão, pelo contrário, tem um lugar de memória, para utilizar aquele termo clássico do PR Nohrat, ou seja, uma construção de um lugar de memória que, em lugar de fazer o enfrentamento e a discussão e a problematização da ditadura militar, faz o enaltecimento da vaidade de um dos principais nomes dessa ditadura militar, um cara chamado José Sarney, que se apropria de maneira privada e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando o Flávio Dino foi eleito, se perguntou, e aí, governador, vai fazer o quê? Aí, eles fingiram que iam fazer alguma coisa, criaram uma comissão que sequer se reuniu, para tu ter uma noção. O governo Flávio Dino nomeou, nos primeiros três ou quatro meses de governo, em 2015, uma comissão que, inclusive, uma colega historiadora da UFMA estava supostamente fazendo a parte, que nunca se reuniu para discutir o futuro do convênio das Messias. O que ele fez, na prática, foi fazer um arranjo com o velho Sarney. Diminuiu a coisa em lugar, por exemplo, da entrada, que só tinha a cara de Sarney, a mesa do Sarney, não sei o quê do Sarney, o carro do Sarney, eles colocaram fotos dos demais presidentes da República para dizer que, não, é do presidente da República, mas saiu da primeira sala, na sala seguinte só tem Sarney, e na outra sala seguinte os presidentes do Sarney. Aí criaram as atividades culturais, etc., rigorosamente de fachada. O governo Flávio Dino é, nesse aspecto, rigorosamente, unicamente midiático. Eles mudaram, por exemplo, nomes de escolas que homenageavam, por exemplo, tinha a escola Presidente Médici, ainda tinha a escola do Médici, acho que Castelo Branco, coisas do gênero aqui pelo Maranhão, eles retiraram depois de uma ação do Ministério Público. E aí o que é que fez o governador? Diz, não, nós estamos fazendo nada, tudo balela. E o caso da Fundação Zé Sarney é bem emblemático. Secretários de governo foram lá e disseram, não, nós vamos fazer aqui o memorial da ditadura militar, vamos não sei o quê, nada. Passaram-se oito anos de governo e um governador que é dito comunista, de um partido como o PCdoB que fez a guerrilha, que foi para o Araguaia, que teve mortos, presos, torturados, aqui no Maranhão e fora do Maranhão e que pura e simplesmente não diz nada, não fez nada. O Araguaia está aqui, porque a parte do Araguaia estava no Maranhão, muita gente da guerrilha. E a intervenção militar se estendeu a toda a região Tocantina, Carolina, todo o sul do Maranhão. Militantes e histórias do PCdoB foram mortos aqui e pura e simplesmente nada disso, isso não acontece. Então, o não enfrentamento dessa história e não de problematização dessa questão faz com que a gente ainda tenha hoje o Memorial da Sarney, que os nossos turistas que vêm para o Maranhão ainda vão lá. Só que agora o que acontece? Tinha uma estátua bonita do Sarney sentado numa poltrona lendo o Coisas do Maranhão do Bezerro, alguma coisa do gênero. Aí tiraram a estátua. Tem uma estátua gigantesca, o Cabeção do Sarney também está reservada. Então, assim, não dá muito na vista, entendeu? Mas é só acomodação, não é, de fato, uma política pública de discussão da memória histórica que está colocada. Não, não existe isso, não existe. Legenda Adriana Zanotto Amém.